Olá, multiplicadores! Bom dia e boa tarde, ou a hora que você estiver aí no YouTube. Eu convido você a nos seguir aqui, se inscrever no canal da TV Cidade e acompanhar nós lá no canal 14, aqui em Farroupilha, para que você fique ligado por tudo. E hoje eu vou falar dela. Simone Poleto, essa mulher que tem um coração gigante, que realmente pensou no empreendedorismo como família. Ela cedeu a casa dela para abrigar muitos empresários e empreendedores da cidade. Ela enxerga nas pessoas que as pessoas ainda nem enxergam. Ela facilita, ela conduz, ela traz treinamentos. Ela é uma verdadeira multiplicadora de negócios e incentivadora da multiplicação e do empreendedorismo local. Eu estou com uma honra de te receber aqui, Simone. Imagina, você não está se emocionando, Gori. Porque eu acho lindo o teu trabalho. Quem já ficou sem endereço sabe o quanto é importante. Quem não sabe, eu já tive uma empresa que pegou fogo, gente. Eu fiquei sem endereço para trabalhar. Eu sei o quanto é importante a gente ter um endereço e ter uma casa para comer. Eu até nem sabia que eu era tudo isso que tu falou. Ih, é. Olha, vou ter certeza. E quem assiste e conhece ela sabe que é verdade. Nossa, eu não sabia que eu era chique assim. Eu estava até... Não, tudo bem. Muito obrigada. Eu fico honrada de estar aqui. E eu sou uma pessoa simples. Eu sou uma empreendedora. Você, como é uma empreendedora, sabe. A gente está sempre com a cabeça pensando em o que fazer, o que empreender, o que fazer pelos outros. Porque o empreendedor é assim. Ele trabalha pelos outros também. Pela cidade, pela região que ele mora. Então, a gente não para para pensar nas ações que a gente está fazendo. A gente simplesmente quer que as ações funcionem. Quer que as coisas funcionem. Quer que as pessoas evoluam. Só isso. Então, a gente não para para pensar em tudo isso que tu falou que eu não estava esperando. A gente vai fazer um brinde ao coração empreendedor. Show. Obrigada. Então, a gente... Cafézinho aqui da TV Cidade, hoje aqui. Nós vamos conhecer um pouco mais dela, né. Da Simone. Simone, conta para nós. Isso. Por que? Da onde surgiu esse desejo, né. Como assim a tua casa? Eu estive lá e aí tu me contou que tu morava lá. Eu morei 24 anos lá. Não, 22 anos eu morei lá. Meus avós moraram 30 anos. Aí a casa ficou fechada 5 anos. Aí meu pai botou para vender, ninguém comprava, ninguém comprava. Eu disse, deve ser a minha avó que está lá com a bengala na frente impedindo. Que ela era bravinha. E aí eu falei para o pai, vamos comprar. Vamos ficar. Vamos deixar a casa na família. Porque é uma casa de 1950. E como a minha formação é arquitetura, eu tive escritório de arquitetura por 18 anos. Na construção civil, aprovando projetos e obras e tudo mais. Eu sei a importância do patrimônio histórico da arquitetura, né. Enfim. E aí essa casa, ela não pode ser demolida pelo Código de Obras. Ela é de 1950. Então ela não pode ser demolida. Aí eu falei, pai, a gente não vai vender para ninguém. Ninguém quer comprar um terreno que uma casa não pode ser demolida. Então ficamos com a casa, eu e meu esposo. Isso foi em 2004. Daí a gente reformou a casa toda. Ela não é como ela está. O corpo dela é esse, tá. O corpo é esse. Mas enfim, foram três reformas até então, né. E o que aconteceu? Ali na pandemia... Você senta um pedacinho? Ali na pandemia, foi criado um grupo de WhatsApp. Junto com uma amiga minha, a Lilian Nunes, né. Que a gente estava trocando os uniformes dos filhos. Dos filhos com os colegas. Porque como as crianças ficaram dois anos em casa, a gente tinha comprado o uniforme novo. Esse uniforme não servia mais. E aí tu ia comprar todo o uniforme de novo? Daí a gente fez um WhatsApp para trocar os uniformes. Fazer o câmbio, né. E aí desse grupo pedindo se podia postar produtos. Ah, eu faço bolo. Muitas pessoas se reinventaram na pandemia. Posso postar meu produto? Posso. Então as pessoas começaram a postar. E se transformou no Brick 1 e Brick 2. Não sei quem conhece, mas o Brick 1 e o Brick 2 foram grupos que surgiram na pandemia. Brick das amigas. Eu não estou nesse grupo. Eu quero entrar nesse grupo. Eu estou no Brick. Eu acho que tu está. Eu quero entrar no Brick, gente. Não, o Brick 1 e o Brick 2 foi bem insano. Tanto que hoje eles continuam sem a gente interferir muito. Porque ali tu faz tudo, né. Negócio, troca, doação. Às vezes tem que fazer um... Ajudar uma família. Todo mundo faz um PIX e tal. Tu consegue ajudar, sabe. É um grupo... São dois grupos bem legais. E isso foi um pós-pandemia das pessoas se reinventarem. E a gente percebeu a necessidade de verdade, assim. O quanto a gente precisa um dos outros. Muito. Muito. Para se manter vivo. Para se manter o seu negócio vivo. Então isso é exatamente o que acontece, né. Isso era uma coisa que acontecia muito antigamente. Que foi perdido. E a pandemia teve que... Fez a gente buscar esse trabalho de troca, né. Daí o que aconteceu? Nesses dois grupos, a gente... Eu e a Lilian, principalmente a Lilian. Ela começou a perceber muitos produtos bonitos. Muitas coisas legais. E em 2021 a pandemia estava terminando. E ela me chamou para eu tomar um café e disse... Vamos fazer uma feira. E eu estava em casa fazendo nada. Pós-pandemia, imagina, com o São Civil. Vamos fazer uma feira. Deu vamos. E ela achou... Sabe que a Lilian sabe que eu sou louca, né. Então... Vamos. A gente não sabia fazer feira. A gente não sabia. Mas eu tinha como referência a minha tia Isabel Sebem. Que fazia feira no Recreio da Juventude há 20 anos. Né. Que ela fazia feira para ajudar entidades carentes. Eu falei... Bom, eu tenho como base a Isabel. Vamos fazer uma feira. Dessa feira foi em 17 de outubro de 21. A primeira feira em São Romédio. Dali foi de 40 empreendedores. Ainda com espaçamento. Para 60, 80, 120, 140. Depois a gente fez feira na SIC, na Câmara de Indústria e Comércio, na Casa Cinquentenário. E também na... Parei de fazer... Minha última feira foi em dezembro de 23, no São Pelegrino. Inclusive você foi uma das minhas expositoras lá, né. Eu fui. Te vi de Papai Noel, de Mamãe Noela. Sim, de coisa absurda, né. Mas enfim. Ah, foi uma delícia. Foi bem legal, né. Foi muito bom. Só morri de calor, porque eles cabelos crespo, mas eu adorei de cabelo crespo branco até aqui. Aham. Achei muito legal. Mas enfim. E aí... Eu percebi que nessas feiras, eles dependiam de vender seus produtos no final de semana. E durante a semana esses produtos iam para onde? Para as malas, para as caixas, né. Então era um período que o produto não estava sendo vendido. O que eu pensei? Precisava de um lugar que fosse uma feira constante. Toda semana. Você quer ir numa feira? Eu vou te oferecer uma feira constante. Contínua. Não só de fim de semana. O espaço make é exatamente isso. O make, ele é um anagrama de make a wish, porque o nosso símbolo é um dente de leão, que é o anjinho, como a gente chama de criança, né. Sim, verdade. O anjinho é, você sopra o anjinho e faz um pedido. Então, make a wish é, faça um pedido, faça um desejo, em inglês, né. E se você faz um anagrama de make a wish, o wish, o i, vem para a frente do make. O i make. Só que o i, em inglês, seria o i com o e, né, de nós fazemos. Mas como é um anagrama de make a wish, fica o i make com o i. O i make. Dá, entender, nós fazemos. Nós fazemos. Né? Então, você fala assim, we make, make a wish, we make. Entendeu? A gente, faça um pedido, a gente faz. Faça o que você tem de intenção, qual é a sua intenção, qual é o seu objetivo, onde é que você quer chegar. E aí, tu trouxe também essa questão de ir lá é uma casa que quebra crenças. Quebra. Que crenças que tu mais percebe nas pessoas que estão aí empreendendo, principalmente no início da sua jornada? O medo do empreendedor de dar o passo além do que ele pode, sempre envolvido muito com a crença relacionamento a, relação a dinheiro, né, como vou pagar minhas contas. Então, eu vejo assim, o ser humano tem três crenças principais, que é eu posso, eu sou, é a primeira. Eu sou. A primeira é que você tem que passar por cima, né? Descobrir quem você é. Parece uma pergunta boba, mas quem você realmente é? Porque daí você tem que olhar pra você e ser muito sincero, né? Nas qualidades e defeitos, né? Eu sou, eu posso, né? Ou eu posso até... Ele é bom de quebrar, assim, você vê quando a pessoa descobre que pode. Nossa, chega a brilhar o olho dela, assim, ela fica, né? Meu Deus, como é que eu fiz isso? Porque tu pode, né? O que que te impede de fazer? Bom, você sabe muito bem que você pode, né? Essa pessoa aqui do meu lado é a pessoa que mais prova que a crença do eu posso já está por terra, né? E a pior crença que tem do ser humano, que o ser humano tem diferença de vencer, que é eu mereço. Bah, essa, essa, essa. Eu mereço. Porque aí eu mereço, você larga as bagagens que carrega, você diz assim, eu realmente mereço, eu não sou, eu não me sinto egoísta, eu não me sinto egoísta, eu mereço, eu realmente mereço. Então, essas três crenças e a crença relacionada ao dinheiro, à escassez, ao pensamento de escassez e não de abundância. Quando você foca em abundância, a abundância vem, o que que é assim? Não, vamos fazer esse evento, vamos, ele vai dar certo. Você sabe como é que é, a abundância vem, as pessoas te retornam, as coisas acontecem. Quando você começa a ter o pensamento de escassez, começa a contar, a não sei o que, a ficar assim, tipo, você começa a recuar. Mas eu não tenho nem pra mim. É. Esse pensamento. Nem eu tenho, né? O eu não mereço, eu não posso, aparece. Aí as coisas, as pessoas vão ficar com medo. Por que que eu vou apostar naquela pessoa, não acredita nem nela? Né? Então, o ser humano, ele funciona assim, nos bastidores. Eu tenho formação em programação neurolinguística. Então, eu sou master em neurolinguística, então eu consigo ler o não verbal dos WeMakers. Eles falam muito comigo, os WeMakers são os que trabalham na WeMake, né? Os empreendedores da WeMake. Eles falam muito, escrevem muito, mas isso não é o que eu vejo mais. Eu vejo mais eles. O rosto, a expressão, o jeito que se posta, se tá vermelho, azul, branco, amarelo, se tá suando, se tá mexendo as mãos, se tá... Eu sei como é que eles estão se sentindo nessa hora. Entendeu? Porque é o não verbal, o não verbal, ele é o inconsciente se manifestando. E o consciente é aquele que a gente raciocina, é isso que eu tô usando pra falar aqui. Sim. O inconsciente, não, ele tá no corpo. Você sua, você tem... fica as mãos gelada, você se emociona, você ri, você faz um frisinho aqui, você já sabe o que que é. Então, é aí que eu leio eles. Que tu leia ele, que tu se desenvolveu através dos cursos... Tudo no tempo, né? Tudo no tempo deles. Eu nunca... Isso é uma coisa que a gente tem que respeitar, é que você não pode atropelar a pessoa. Você tem que deixar que a pessoa perceba. Eu não posso... como é que eu vou dizer... dizer pra pessoa como ela deve ser. O que ela deve ser. Ela já sabe, ela existe. Né? Então, ela vai ter que perceber o que ela deve ser. E eu vejo muitas transformações lá. Muitas, muitas pessoas que mudaram, assim... Nossa! Eu digo mais do que eu... mais do que eu imaginei que ela poderia mudar. E quem quiser se tornar um e-maker, por exemplo, né? Quem tá aqui nos assistindo, tem o seu negócio... E tá nesse primeiro momento. Onde é que vai ser? Como vai ser? Como é que faz? O e-maker é onde eu morava, né? Hoje nós somos em 27. O meu objetivo é chegar a 35, tá? Então, ainda tem espaço para nós e-mina. Tem, até porque nessa área de arquitetura me ajuda a remanejá-la dentro, né? Então, o objetivo é chegar a 35. E simplesmente ir lá, conhecer a casa, conversar comigo. Não tem nenhuma, assim, tipo... Não. A gente olha muito a qualidade do produto. Se a pessoa tem o perfil de colaborador. Porque o colaborador, o empreendedor colaborador, ele não vende só o dele. Ele vende de todos. Quem está lá na casa, quando chega um cliente, essa pessoa vende o produto de todo mundo. Não só o dela. Se a pessoa chegou lá para procurar o produto A e o dela é B, ela vai mostrar o A. O que que acontece? Quando os clientes chegam lá, eles olham o A, eles olham todos. Sim. Eles nunca saem de lá com o produto que eles foram. Eles saem com o produto que eles foram buscar. E outros. Né? E é muito engraçado, porque às vezes vai buscar aquele produto e compra de outro. O outro vai buscar aquele produto e compra daquele. Então, é colaborativo. Então, você tem que estar pronto para entender isso. Que não existe concorrência. Tá? Que a concorrência... As pessoas não compram o teu produto, as pessoas compram de ti. Entendeu? É da Simone. A Simone pode vender o mesmo bolo que A, B e C. As pessoas vão comprar bolo da Simone. Porque é da Simone. É o atendimento da Simone. Que eles querem. Então, não existe concorrência. E entender isso. Entender que tu tá lá pelo grupo. Tanto que aquele dia lá no Manhã da Cascata, ou até mesmo no evento da Multiplicar Negócios ali, que tu fez. Foi a... A... A Cláudia dos chocolates. Sim. Né? Ela foi também. E ela queria ver se mais alguém queria ir. Só que a gente tava todo envolvido no Black Friday e tal. Ah, é. Black Friday, né? É. A gente tá com um evento e coisa assim. E o pessoal também tá cheio de feira, né? Então, o pessoal tá... Não vou conseguir. Vou tá cansado. Porque eles têm que produzir, né? Sim. Verdade. Os produtos... Qual que são a linha de produtos que vocês mais têm lá na WeMake hoje? Hum. Vamos lá. De entrada, assim, na casa a gente tem crochê, costura criativa, velas e aromatizadores. Depois, na sala do lado, a gente tem restauração de jeans, com peças novas, assim, ela pega peças, calças jeans antiga e tal e transforma. Nós temos as semi-joias, nós temos as bolsas de tecido, enfim, bolsas necessaires. Nós temos as lingerie com os pijamas e tudo mais. Depois, vindo pra parte do centro da casa, nós temos acessórios masculinos e nós temos produtos de cerâmica e de concreto e de amigurumi. O que é amigurumi? Amigurumi é o tipo um crochê com uma linha mais fina. É aquele que faz o povo amigo, que ia pros hospitais pras crianças, os bonequinhos. Depois, pra parte gourmet, a gente tem mesa posta mais clássica, mesa posta mais rústica, produtos feitos com lavanda, com a planta mesmo, né? Xícaras e garrafas com impresso, assim, o que você quiser ou não, pra pessoa personalizar. Vamos lá. Frutas, como que diz? Não é cristalizada, meu Deus, ela vai ficar lá comigo. É quando ela resseca a fruta, é desidratada. Desidratada. A gente tem os azeites, depois a gente tem chocolates, nesse lado eu tô pensando na planta baixa. Aí eu vou indo pela planta baixa. Aí a gente tem a sala dos cinco sentidos. Sala dos cinco sentidos, olha que legal. Porque ali a gente tem vinho, que é o paladar, a gente tem cosmético, a gente tem make, tem a parte de perfumes e velas, de novo, que isso aí dá uma outra pegada de vela, que é toda rebuscada com flores e tal. A outra, a outro tipo de vela é uma vela mais contemporânea, mais lisa, pega um público mais jovem, né? Depois a gente tem o pessoal que faz personalizados, chaveiro, enfim, que tu quer fazer pra tua empresa, ou tu quer fazer um kit com o nome da pessoa, com acrílico, MDF ou pelu, que é um couro sintético. E depois a gente tem a parte esotérica, daí que é o incenso e tal. Isso dentro da casa. E a parte de trás da casa, a gente tem um espaço pra eventos, palestras, encontros. Então quem quiser fazer um encontro, um evento lá, também pode... Sempre relacionado ao empreendedorismo. Empreendedorismo. É, é assim, eu vou fazer, por exemplo, o Capacita Caxias fez várias palestras lá esse ano. Várias pessoas foram fazer, por exemplo, aí eu sou, eu falo sobre tal assunto, quero dar uma palestra. Até 20 pessoas, tá? Então pode ocupar essa parte de trás, que é um espaço que a gente tem atrás, com jardim, que daí a gente pode usar o jardim, enfim. Dá pra estacionar lá sem parquímetro. É bem legal. Nossa. Falei muito... Não, é... Ah, eu esqueci das mantas e das redes que tem no Corão, uma loja imensa. Uau! Que vem de Pernambuco com mantas, redes, chapéus de praia. O que você pode imaginar? É um shopping. É um mini shopping. É um shopping, né? É uma feira. É uma feira. É uma feira. É uma feira contínua. É uma feira, contínua. E pessoas... Já está também a questão do turismo, tem coisas relacionadas a lembranças de Caxias lá, né? Sim, nós somos parte do trade de turismo de Caxias, né? Mas a gente sempre fala turismo Serra Gaúcha, né? Porque Caxias do Sul não é nada sozinha. Ninguém é nada sozinho. A gente tem que se unir. Ser a Serra Gaúcha aí somos fortes, né? Porque cada um tem um setor bem específico, né? Gramado, Bento, Palpilha. São... Vamos falar todas as cidades de Serra Gaúcha. Tem uma característica diferente. Então, imagina se a gente pode atender um grupo imenso, se todo mundo trabalhar junto, né? E como foi o momento dessa decisão? Essa casa vai virar uma feira contínua? Pois então, né? Eu estava tomando café da manhã com o meu marido, onde era a minha cozinha. E ele... Eu comentei... Nossa, eu estou em busca de um espaço para fazer uma feira contínua. Para eles poderem vender a semana toda. E... Ele disse, por que tu não faz aqui em casa? Daí eu olhei para ele assim, que ótima ideia. Ele disse, nossa! Ele, não, eu falei brincando. Daí eu falei, não. Tu falou uma ideia maravilhosa para uma arquiteta. Acabou! Não tem mais volta. Não tem mais volta. E no que ele falou, eu já imaginei as paredes que eu ia abrir. Porque eu tive que abrir paredes. Pintar toda a casa de novo. Por dentro, por fora. Foi uma reforma grande. Ali foi um investimento grande. Mas eu já visualizei na hora. Já visualizei as possibilidades. E ele olhou assim para mim. Então, tá. Vamos procurar um apartamento. Que parceiro, caramba! Sim. Estamos juntos há 30 anos, eu e o Paulo. E aí, agora chegando aí também. Eu quero saber por que... Uma mulher de negócios, como você é. Né? É uma mulher integral. Né? Tu tem a tua vida pessoal. Como é que é ter negócios e ter um casamento de 30 anos? Pois olha, eu não sei. Eu acho que a gente se escolheu porque a gente não se estressa. Ai, isso existe. Basta ter uma decepção amorosa na vida e optar por não ter mais. Porque eu sempre digo assim. Gostei. O sofrer é inevitável. A gente vai sofrer. A alegria e tristeza, elas existem na nossa vida. Para assim, serem sentidas. Eu sempre digo para o meu filho. Quer chorar? Chora. Quer sorrir? Ri. É a mesma potência. Por que que não pode chorar? Três... Desculpe. Três semanas atrás nós perdemos o nosso gatinho. E o meu filho ficou todo... Chora. Põe para fora isso. Não segura. Sorrir e chorar é a mesma potência. Então, sofrer é inevitável. Não permanecer no sofrimento é opção. Sim. Então, eu optei por não permanecer no sofrimento. E eu conheci o Paulo. A gente tinha muita conversa. A gente estava bem. A gente tinha os mesmos ideais. Mesmos interesses. Gostava das mesmas músicas. Eu vou... Eu acho que eu vou amarrar meu bode aqui. Né? O meu pai tomava café com o pai dele. Sem a gente nem saber. A minha irmã quase namorou o irmão dele. Depois a gente ficou sabendo, né? Sim. Era para a gente ter se conhecido. Eu estava na linha. Só que o que aconteceu? Eu permiti. É a mesma coisa em qualquer situação da tua vida. Tanto empreender, como na família, como em qualquer movimento. É o permitir. Porque quando você permite, as janelas aparecem. Elas abrem. As pessoas te veem. Quando você sorri, as pessoas te enxergam. Né? A pessoa fica lá assim. Eu vejo muitas pessoas nas feiras, né? Sentadas. Sim. Aham. Aí chega no final da... Uai, você tinha muito. Ai, eu não vendi nada. Eu lembro dela sentada lá. E ainda culpa a feira. Com certeza, né? A gente divulgou, investiu, falou. Foi em 500 lugares. E a nossa parte a gente fez, né? Mas não é só a nossa parte. É a parte do outro lado. Lá no e-mail que a gente trabalha muito isso. Eu sou muito chata quanto a isso. Eu faço a minha parte. Mas a pessoa não conseguiu fazer dela. Porque no momento em que ela está vivendo, ou como ela está, ela não conseguiu fazer dela. Ela não conseguiu dar o próximo passo. Ok? Isso não tá errado também. No seu tempo. Quando você puder. Quando você estiver pronto. Porque isso não causa sofrimento pra pessoa, entendeu? Se ela tá naquele momento e ela não consegue, tu não pode forçar ela. Ela mesmo vai dizer, olha, eu vou sair do espaço e-mail, que tudo bem. Eu preciso de pessoas lá dentro com o espírito colaborativo. Eu não posso ter pessoas lá dentro que não estão no momento. Que não conseguem. Porque elas, por mais que a gente ajude, ela não está no momento. E isso vai causar sofrimento pra ela. Isso tem a ver com a energia também da casa? Tem, a pegada da casa lá. Se pegar, não tem ninguém normal naquela casa. Já estão criando post, sorteio e evento. E vamos fazer isso e vamos se juntar. Então, não tenha medo. Porque empreender sozinho é difícil. Empreender com um grupo é mais fácil. Sim. Dar o passo, fazer um evento, fazer não sei o que. Com um grupo é mais fácil. Sabe? E dar a mão. Não sei como é que tu fez. Tu já foi por aqui. E onde é que eu não posso ir. É muito mais fácil. É. Evitar. Não quer dizer que as pessoas não vão errar. Mas quando você consegue evitar caminhos que levam ao erro. Porque alguém já passou por aquele caminho. Ajuda. Ajuda muito. E uma coisa que eu aprendi. É que não existe o certo e o errado. Te incomodando um pouquinho. Te tirando da zona de conforto. Eu adoro. Adoro? Eu também. Eu vivo fora da zona de conforto. Por isso que eu estou sempre tensa. Não. Eu sempre digo assim. Tu está se sentindo incomodado? Está ansioso? Aí todo mundo diz. Ai, eu sinto uma ansiedade. Tu está fora da zona de conforto. É só isso. Volta para a tua zona de conforto. Volta para o teu dia a dia. Volta para a tua rotina. Para os teus hábitos velhos. Estagna. Fica estagnado. Você vai ver. A ansiedade vai passar. Por quê? Tu não precisa ter medo de mais nada? Está com ansiedade? Está com angústia? Está fora da zona de conforto? Está evoluindo? Eu sempre digo assim. Não tem errado e certo. Tem o que é bom para mim. E o que não é bom para mim. E o que é bom para ti. E o que não é bom para ti. E está tudo certo. Uau. Está tudo certo. Entendeu? Está tudo certo. No final está tudo certo. Está tudo certo. Não existe errado. Errado é uma coisa que... Ai, eu não posso errar. Claro, tu vai errar toda a vida. Sim. Tá, tu tem que aprender. É como tu vai aprender. Sim. Entende? E outra coisa que eu digo para as pessoas assim. Não existe o errado. Não existe o certo. Não existe empreender sozinho. É muito triste empreender sozinho. Então, eu, voltando ao Paulo. Eu estou com o Paulo porque optei por não sofrer mais. E aí, nesses 30 anos, foi só alegria. Só alegria. Que legal. Eu nem lembro. Nossa, isso é exigente. Que bênção. Estou pensando em quantas vezes a gente brigou. Acho que umas duas vezes, assim. Mas não dura muito tempo. A gente não se aguenta. Mas é o quê? A gente gosta de conversar. Mas, enfim. Não é do Paulo que a gente veio falar. Mas... Mas ele é um grande responsável. É. É essa... É... Porque tem as pessoas certas para os projetos. Vamos dizer assim. É. Digamos que a gente estava pronto para fazer... Não é qualquer casal que abrir mão de estar na sua casa. Para um outro negócio. Mas esse pensamento de posse, né? Que as pessoas têm. Não, isso aqui é meu. Oh, meu Deus. Isso aqui não é teu, amor. Uhum. Não é teu. Nada é teu. Tu vai embora um dia. Nada é teu. Nada é teu. Tu está vivendo agora nesse lugar. Ocupando esses objetos. Trabalhando com essas pessoas. Pensa um pouco maior. Né? Nada é teu. Vai ficar para alguém. Alguém vai usufruir. Alguém talvez quando... Vamos lá. Que não esteja mais aqui. Aquela casa seja desmanchada. Não sei. Eu não sei. Daqui a 100 anos. Vai saber. Então vai ficar sofrendo. Se a gente for conversar sobre tudo o que eu penso. Eu não paro de falar. E tu não fala nada. Não, mas hoje é o que a gente quer. A gente quer que você fale. É por isso que eu enlouqueço os e-makers. Eu tento fazê-los entender tudo isso. E não é assim, ó. E aí é nesse momento que eu entro e eu mereço. Porque eu vou dizer. Ah, Simone se acha. A gente tem muito disso. Ah. É prepotente. Ah, ela é arrogante. Eu já vi tanta, ó. Tanta coisa. Porque eu simplesmente acredito que eu mereço. Eu estudei. Eu trabalhei. Eu fiz muito para ter esse conhecimento. Então por que eu não posso usar? Posso usar sim. Vou usar e eu mereço. Acreditar em si mesmo. Claro. Eu mereço. Estudei demais. Você é a primeira investidora de si mesma. Inclusive falando em primeira, o espaço e-make é a primeira loja colaborativa, né? De Caxias do Sul. Uau. Nesse conceito. Porque tem a Endossa que é uma loja colaborativa, só que lá os empreendedores não conversam entre eles. Eles não se veem. Eles simplesmente colocam produto para ser vendido e tem uma cota para vender. Se tu não vender, tu é convidado a se retirar. Enfim. É bem diferente do nosso conceito. E eu não sei se não foi a primeira do Rio Grande do Sul. Eu nunca pesquisei. Não há domínio também. Eu não pesquisei. Mas o Marcos, que é quem faz a feira Mãos da Terra, Mãos da Terra ou Mãos do Mundo? Lá nos pavilhões, acho que é Mãos da Terra, eu não lembro agora. Ele foi visitar a casa antes da reforma, antes de ter empreendedores, só para ouvir o projeto. E ele falou assim, olha, eu viajei o mundo todo, eu viajei. E não viu o que a gente tem aqui em Caxias. Nossa, a gente está acostumado a viver na Serra Gaúcha. A gente não sabe o que é a Serra Gaúcha. Aí, quando vê as pessoas vêm de fora, dizem, nossa! Valorizam o que a gente tem. Então, gente, a gente está chegando ao final do nosso café com multiplicação de negócios. Passa muito rápido, porque é muito gostoso de ouvir a Simone. Pensa passar o dia com ela. Vem lá passar, tomar um cafezinho com a gente, pode vir. Então, Simone, muito obrigada pela tua presença. Nem te dei presentinho. Ai, eu tenho presente para mim. Vou te dar um presentinho, rapidinho, né? A gente vai estourar o prazo ali, ó. Nosso pacotinho. Olha só, vem aqui, ó, com um dente de leão. Eu vou abrir aqui. Então, aqui tem nossos fires também, que eu vou deixar para a gente. Eu adorei, gente. Vão visitar a Casa Unique, lá. Isso, lá em Caxias do Sul, na Rua Flores da Cunha, 12h45. Espero vocês lá. E qual que é o horário que ela funciona? É de terça a sexta, das 1h30 às 19h. E no sábado, das 1h30 às 18h. Adorei. Viu? Tá ali. E tem a nossa fragrância. Tem fragrância, olha só. Que elegância. Olha isso, gente. Deixa eu tirar aqui o plastiquinho pra ti, que esse aqui a gente coloca pra não estragar na viagem. Ah, eu adorei. Então, esse aqui é o nosso cheirinho. Né? Então, tem... Porque, às vezes, tem os produtos do Curta Caxias, da Prefeitura, né? Da Secretaria de Turismo. Então, quando vai turista lá, tem lembrancinhas de Caxias do Sul, com a marca da Secretaria de Turismo. E aí, eu pensei, daqui a pouco a pessoa quer levar uma lembrancinha do We Make. Daí, a gente fez a fragrância. Nossa, e que gracinha. E é bem cheirosa. E é bem cheirosa. Bem boa. Então, com esses presentes aqui, a We Make é um presente pra você. Passe lá, vá conhecer. É de segunda a... De terça a sexta, da uma e meia, às dezenove. E no sábado, da uma e meia, às dezoito. No sábado, da uma e meia, às dezoito. Vá passear com a família lá. Vá conhecer esse espaço maravilhoso. E agora, tem época de presente de Natal. Você não pode perder essa oportunidade. E lá, tem kits de Natal, né? Os empreendedores se uniram e fizeram um kit de Natal. Bem legal. Um presente muito original. Inclusive, com Black Friday, agora, R$29,30. Tem descontão, assim, que é só aqueles dias. Então, tá. Vejo você no nosso próximo café com multiplicação de negócios.